Amigos, sei que é notícia que não é tão nova, mas uma pequena atualização aqui pra vocês, que a Thaís também deixou de seguir o Juliano, né? É claro que há poucos dias atrás vocês sabem bem que a Thaís continuava seguindo o Juliano, mas agora não está mais. O Biel deve ter continuado seguindo porque tem muita maturidade e ele talvez não quis, digamos, prejudicar o Juliano, né? Nenhum momento o Biel se manifestou com isso. Agora a atitude imatura do Juliano que chamou muita atenção, né? Muitas pessoas alegam aquilo que eu aleguei também. Quando toda essa treta começou, eu imaginei que foi porque o Biel não quis usar aquele figurino no clipe. Tanto que eu acho que nós nem vimos ele com aquela roupa lá no clipe. Eu acho que foi por isso mesmo, entende? Eu havia levantado essa questão aqui e as pessoas não concordaram comigo. E mesmo o Biel não tendo usado aquele figurino da Tati Bonilha, né? Que ela escolheu, mesmo assim o Biel agradeceu ela nos créditos do videoclipe.